Fala pessoal, tudo chique bacana? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da história da estação de agudos da Companhia Paulista Mas, depois da vinheta Bom, essa daqui é a estação de agudos Construída pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro A estação de agudos foi inaugurada em 1903 Quando a Companhia Paulista começou a construção do ramal vindo de Pederneiras Que também ficou conhecido como o ramal de agudos Esse ramal originalmente começava em dois córregos E quando a Companhia Paulista construiu a ponte de ferro, a ponte metálica sobre o rio Tietê Ela entrou na área de influência da Estrada de Ferro Sorocabana Então ela comprou uma briga com a Sorocabana E aqui em agudos ela nunca entrou um co As linhas nunca se cruzavam em nível para ter no desvio A linha da Companhia Paulista passava em uma passagem inferior sobre a linha da Estrada de Ferro Sorocabana Só que as estações elas ficavam exatamente uma de frente para a outra Na outra ponta da rua fica a estação da Estrada de Ferro Sorocabana Lá no fundo da rua está a estação da Estrada de Ferro Sorocabana Neste sentido aqui, a linha vinha do sentido Pederneiras Passava pela estação de Itatingui, Piatã Chegava aqui em agudos E índolo naquele sentido, na onde está indo o carro Ela ia para Taperão, Itacoabatalha e depois Piratininga Por muito tempo esse prédio também funcionou O tiro de guerra aqui em agudos Depois atualmente é ligado a Fatec Essa daqui era a antiga plataforma de embarque de agudos Aparentemente também conservou as características originais do prédio E o bacana é que ainda tem a placa de indicação do nome da estação De agudos paulista Que era a estação administrada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro Essa estação foi desativada pela Companhia Paulista em 1966 Então portanto agora em 2021 Completa 55 anos que esse ramal foi desativado Entre Pederneiras e Piratininga Pessoal, espero que vocês tenham gostado Curta, comenta, compartilha Sempre estou buscando trazer alguma informação histórica da região